Música Esferas da vida, apoio cultural, porta joia lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços Luz, câmera e ação, cine teatro matão, com cultura a vida tem mais sentido Tijuca Restaurante Bar, a esquina mais carioca de Araraquara Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara Dia 1º de maio de 1880, nasce em Sacramento, Minas Gerais, Eurípides Barçanufo Grande educador, médium, humanista, o verdadeiro discípulo de Jesus Hoje o programa é em sua homenagem Preparem-se que o Esferas da vida está no ar A alma que é vibração Vida e essência Paz espera Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior Um olhar sobre a doutrina espírita começa agora Hoje o programa é sobre o terceiro filho dos 15 do casal Dona Mek e seu Mojico Eurípides Barçanufo, o Evangelho vivenciado E foi aqui no nosso país essa grande inspiração, esse grande exemplo para as nossas vidas E recebo o seu conterrâneo mineiro Arthur Valadares, de patrocínio Atualmente reside em São Carlos Co-fundador do Núcleo de Estudos do Evangelho, Paulo de Tarso Um amigo querido nosso aqui, colabora com o programa Esferas da Vida mensalmente Bem-vindo Arthur Valadares, você está um pouquinho longe hoje? Olá Pri, olá a todos que nos acompanham É uma grande alegria estarmos aqui juntos mais uma vez Desta vez numa dinâmica um pouquinho diferente Unidos pelos laços do Espírito, embora a distância física Mas juntos para podermos refletir sobre essa vida Desse apóstolo do Cristo, dessa grande inspiração que é para nós Eurípides Barçanufo Que a gente possa se inspirar com essa vida Que tantos frutos luminosos deixou Para que possamos levar adiante também o nosso compromisso com Jesus Lançando sementes de renovação e de vida É isso mesmo, para quem está em casa Eu falei para o Arthur aqui nos bastidores que eu fiquei impressionada Com a vida de Eurípides, para fazer o programa a gente estuda E são 38 anos aí de Eurípides Barçanufo Que eu comentei que talvez eu não conseguiria em 5 reencarnações Não é Arthur? Sim, uma vida muito profícua Em várias frentes, atuando como médium, atuando como educador Atuando como apóstolo do Cristo no amparo aos sofredores Atuando como político, vereador que foi de sociedade Como articulista, enfim Uma série de frentes em que esse espírito trabalhou Nos dando aí também esse exemplo Do quanto podemos fazer quando sabemos aproveitar o tempo Quando investimos realmente no bem, no amor Porque aí também contamos com o apoio da espiritualidade maior Que nos dá forças, nos dá recursos Para fazer aquilo que por nós mesmos apenas não seríamos capazes Mas sem sombra de dúvidas Um grande espírito também Que já trazia uma imensa bagagem aí E que veio para nos estimular A realmente aproveitarmos cada encarnação O tempo que nos é dado aqui na matéria Para enriquecermos o nosso espírito E enriquecermos a vida e a sociedade como um todo Arthur, a gente podia começar a contar um pouquinho da história dele Que a gente falou Que amanhã seria seu aniversário de nascimento Dia 1º de maio Nasceu em 1880 Nasceu em Sacramento, Minas Gerais Teve uma grande vida, um grande exemplo Nasceu numa família de 15 filhos Uma família que teve grandes dificuldades até financeiras A gente podia começar falando um pouquinho da história dele, Arthur? Podemos conversar sim Sobre como também ele veio ali a conhecer a doutrina e tal Mas é interessante já um primeiro aspecto A gente vinha falando dessa vida muito produtiva E ele nasce então 1º de maio Que depois veio a ser convencionado Não sei se já era a época Como o dia do trabalho Então aquele que realmente expressa Uma vida de trabalho Uma vida de entrega Uma vida que foi sofrida, difícil Como você mencionou, muitos irmãos Não tinha muitos recursos Mas uma família ali sempre muito unida E ele tinha um carinho profundo pela sua mãe Dona Meca Seu pai também, Mojico Mas ele foi crescendo então Com essa infância difícil Mas desde muito cedo Revelando já na escola As suas capacidades Os professores Chega um momento em que os professores falam Olha, não temos mais nada Para ensinar Eurípides Porque ele já estava ali ensinando E amparando os seus colegas Então logo cedo foi se revelando Esse grande espírito Também uma juventude muito laboriosa Já se envolvendo com obras Com atividades Muito novo Na casa dos 20 anos Chegou aí a ser já vereador Chegou a dirigir a Irmandade São Vicente de Paulo Ele que nasceu católico Portanto era muito ativo Tinha um interesse muito grande Pelo evangelho Pelos estudos do evangelho Tanto que naquele tempo Em que o acesso ao evangelho Era mais restrito A população de modo geral Estava mais Estava mais restrito ali Ao âmbito da vida monástica E tudo mais Por conta desse seu interesse E por conta dessa sua dedicação Também Recebe um evangelho E tem essa possibilidade De estudar ali a Bíblia Então desde cedo Mostra também Tanto essa vertente aí Do homem culto Gostava muito De poesia De arte De história Filosofia Então tanto o homem culto Também como o homem caridoso Como esse homem comprometido Com o bem comum E que pôde aí trabalhar Tanto no âmbito da política Como também Da prestação de serviços Da caridade Do amparo Então a gente já vai vendo Esse espírito Bem novo Se revelando E sempre com esse Esse cuidado Esse respeito Com os pais Ele tinha o sonho De ser médico Sonho que acabou frustrado Ele estava Para mudar-se Para fazer A faculdade de medicina Mas a sua mãe Tinha algumas Complicações de saúde Que por vezes Pioravam Nas certas crises Então ele resolve Ficar por ali mesmo Em sacramento Talvez até Entendendo Ou sentindo Já espiritualmente Que o seu grande dever A sua grande proposta De vida Seria ali Então ele fica Para amparar a mãe Para tentar descobrir O que era aquilo Algo que ele viria A descobrir só mais tarde Já no espiritismo Existiam ali Fatores espirituais Por trás daquela questão Mas então Ele renuncia A essa possibilidade De fazer o curso Dos seus sonhos Para exercer Uma outra medicina A medicina do Cristo A medicina da alma Que ele executou Tão bem Ao longo de toda a sua vida Então um espírito Que desde muito novo Se revela Dedicado Disciplinado Trabalhador E com uma proposta Muito grande De realização Com Jesus O que eu achei Muito bonito É que ele realmente É um espírito Muito maduro Como você falou Estudioso Já com 20 anos Já se envolveu Com questões grandes Do ser humano Política No jornal Queria ser médico Enfim E esse espírito Tem algumas histórias De reencarnações passadas Não tem Arthur Que a gente também Poderia mostrar Que a evolução É um processo Que ele Essa mente brilhante Que era Eurípides Barçanufo Um grande educador Que a gente vai falar Sobre isso Sobre como ele lidava Com a educação De uma maneira Extremamente Mais do que contemporâneo Ele está acima ainda Do que acontece hoje Nas escolas Mas ele era bem Moderno Para a época E ele tem Toda uma Uma história De vidas Que o espiritismo Também mostrou Por meio da psicografia Do médium Francisco Cândido Xavier Não é? Sim Era um espírito Que já trazia Uma bagagem A título de instrução Quando a gente faz Essa análise Das experiências Pretéritas do espírito Para vermos Como esse espírito Vem aí Galgando os degraus E vem se comprometendo Ao longo dos séculos Com a mensagem Do Cristo Nós nos recordamos De algumas encarnações Que seriam interessantes A gente pontuar Para ver um pouco Da trajetória Desse espírito Uma delas Ele mesmo É quem revela Através de uma obra Psicografada Por Corina Novellino Que foi a grande Continuadora de Eurípides Na cidade de Sacramento Essa obra É uma obra muito bela Ela se chama A grande espera Em que ele revela Uma de suas encarnações Como um Marcos Um romano Que depois se converte Em um essênio Aos tempos Do Cristo Que foi um colaborador De Jesus Logo ali no início Da tarefa do Cristo Logo no início Do cristianismo Então nós já temos Um espírito Que está vinculado A essa proposta Com Jesus Desde aquele tempo Depois nós temos Uma outra encarnação Marcante Que nos é Trazida Por Francisco Canto Xavier Que se encontra No livro Ave Cristo Uma obra belíssima Do Chico Que trata ali Daquele período Do cristianismo Primitivo Ali no século Terceiro Na cidade De Lyon Naquela região Das Galhas Atualmente A França Que depois Mais tarde Viria a ser A terra natal Do codificador Já mostrando Esse vínculo Entre o cristianismo Redivivo E o cristianismo Primitivo E ali ele É um dos personagens Da obra Um personagem Chamado Rufo Que era um escravo Naquele período E que passa lá Por uma prova Muito difícil Fica aí o convite A leitura Não vamos dar Muitos spoilers Para convidar as pessoas A lerem a obra Como um todo Porque ela é belíssima Mas ele passa ali Uma prova muito difícil Mas com uma fidelidade Tocante ao Cristo Então a gente já vê A grandeza desse espírito E uma outra Que é interessante Que nos é inclusive Revelado por Manuel Filomeno de Miranda Uma das obras Do Divaldo Foi uma encarnação Ali já bem próximo Do período de Kardec Quando ele foi Lavater Johann Kasper Lavater Que foi um pastor Suíço ali Que teve uma importância Muito grande No seu tempo Inclusive Kardec Depois Na revista Espírita Faz todo um estudo Das cartas de Lavater Porque antes 50 anos antes Da codificação Ele já falava Em interação Com os espíritos Já enviava Cartas psicografadas A imperatriz Da Rússia Então ele trocou Algumas dessas correspondências Que Kardec Depois analisa E fala Aqui praticamente Nós temos o espiritismo 50 anos antes De Kardec Então foi um espírito Muito marcante No seu tempo Também muito culto Foi amigo Por um tempo De Götter Foi muito conhecido Ali no seu tempo Então algumas Das encarnações De que temos Notícia dele Mostrando aí Essa trajetória Desse grande espírito Realmente Gente, agora a gente Agora a gente tem Uma comunidade Que é bicorporiedade No segundo bloco Então vamos prestar Bastante atenção Neste vídeo E a gente já volta Com mais Esferas da Vida Começar Eurípides Barçanufo O apóstolo Da mediunidade Em sacramento No estado De Minas Gerais A observar-se Fora do corpo físico Em admirável Desdobramento Quando certa feita À noite Viu a si próprio Em prodigiosa Volitação Embora inquieto Como que arrastado Pela vontade De alguém Num torvelinho De amor Subia 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 sempre Subia sempre Subia sempre Queria parar E descer Reavendo o veículo Carnal Mas não conseguia Braços Intangíveis Tutelavam-lhe A sublime excursão Viajou 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 A maneira De pássaro Teleguiado Até que se reconheceu Em campina Verdejante Reparava Na formosa Paisagem Quando Não longe Avistou Um homem Que meditava Envolvido Por doce luz Como que magnetizado Pelo desconhecido Aproximou-se Houve porém Um momento Em que Estacou Trêmulo Algo Lhe dizia No íntimo Para que Não avançasse Mais E num deslumbramento De júbilo Reconheceu-se Na presença Do Cristo Baixou a cabeça Esmagado Pela honra Imprevista E ficou Em silêncio Sentindo-se Como intruso Incapaz De voltar Ou seguir Adiante Recordou As lições Do cristianismo Os templos Do mundo As homenagens Prestadas ao Senhor Na literatura E nas artes E a mensagem Dele A ecoar Entre os homens No curso De quase Vinte séculos Ofuscado Pela grandeza Do momento Começou A chorar Grossas lágrimas Banhavam-lhe O rosto Quando adquiriu Coragem E ergueu Os olhos Humilde Viu porém Que Jesus Também chorava Traspassado De súbito Sofrimento Por ver-lhe O pranto Desejou Fazer algo Que pudesse Reconfortar O amigo Sublime Afagar-lhe As mãos Ou estirar-se A maneira De um cão Leal Aos seus pés Recordou No entanto Os tormentos Do Cristo A se perpetuarem Nas criaturas Que até hoje Na terra Lhe atiram Incompreensão E sarcasmo Nessa linha De pensamento Não se conteve Abriu a boca E falou Suplicante Senhor Por que choras? O interpelado Não respondeu Mas desejando Certificar-se De que era ouvido Eurípides reiterou Choras pelos descrentes Do mundo? Enlevado O missionário De sacramento Notou Que o Cristo Lhe correspondia Agora ao olhar E após Um instante De atenção Respondeu Em voz Dulcíssima Não Meu filho Não choro Pelos descrentes Aos quais Devemos amor Choro Por todos Os que conhecem O Evangelho Mas não O praticam Eurípides Não saberia Descrever O que se passou Então Como se caísse Em profunda sombra Ante a dor Que a resposta Lhe trouxera Desceu Desceu E acordou No corpo De carne Era madrugada Levantou-se E não mais Dormiu E desde Aquele dia Sem comunicar A ninguém A divina revelação Que lhe vibrava Na consciência Entregou-se Aos necessitados E aos doentes Sem repouso Sequer De um dia Servindo Até a morte Um milhão de amigos É o que a Rede Amigo Espírita Deseja conquistar Em seu canal No Youtube E você Amigo Espírita Pode ajudar Convide 5 amigos Para se inscreverem Em nosso canal E ligarem O sino de alerta Além de atingir A meta De um milhão De amigos Todos serão Sempre avisados De novos vídeos E transmissões Ao vivo No Youtube Acesse agora RaiTV.com.br Rede Amigo Espírita Divulgando Instruindo E unificando De volta ao Esferas da Vida Hoje a gente conversa Virtualmente com Arthur Valadares Sobre Eurípedes Barçanufo O discípulo de Jesus Aqui ó Pertinho Minas Gerais Foi um grande exemplo Para nós Mas eu também queria Corrigir um erro meu Do primeiro bloco Eu falei sobre a mediunidade De bicorporiedade Do vídeo Que a gente passou Do Eurípedes Mas não Foi de desdobramento Que logo o Arthur Já vai explicar Para a gente Sobre esses tipos De mediunidade Que as duas O Eurípedes tinha Mas no caso do filme Foi desdobramento Mas agora Chegou a hora Da gente fazer A nossa dica de leitura E eu converso Com vocês Sobre o livro Novos casos De Jerônimo Mendonça Da editora O Clarim Eu sempre falo Do jornal O Clarim E da revista internacional Mas agora eles acabaram De lançar esse livro Que é sobre um homem Que viveu 30 anos Em um leito de dor Era tetraplégico Cego Com problemas cardíacos Gravíssimos Uma artrite reumatóide Um problema circulatório Que fazia seu rosto Até queimar Então como que ele conseguiu Vencer tamanha expiação Foi trabalhando no bem Jerônimo Mendonça Ficou conhecido Como gigante deitado Escreveu mensagens E livros espíritas E viajou fazendo palestras Por todo o Brasil Entre outras ações de caridade Então o autor Desse livro Conviveu com Jerônimo Mendonça Além de uma pequena biografia Que relata 83 histórias inéditas Então assim Além da biografia Tem 83 causos no livro Que tem por objetivo Por fim evangelizar Espiritualizar E inspirar nós leitores O autor é o Nicola José Fratari Neto Então fica aí a nossa Dica de leitura de hoje Mais uma inspiração Pra gente seguir Objetivando Espiritualidade E agora a gente vai falar Do Instituto Eurípides Olha não tem como né Não Ficar feliz Que temos uma escola Eurípides Homenageando Eurípides Barçanufo Nosso tema de hoje Que o objetivo da escola Sempre foi acolher Gratuitamente Mais de 160 crianças De 6 a 15 anos No contraturno escolar Para retirá-las Das situações de risco E hoje a gente conhece A Maria Antônia Caldeira Sanches De 10 anos Olha todo o programa A gente está conhecendo Uma criança lá do Instituto É uma honra Tê-los aqui Os alunos do Instituto Eurípides Vamos conhecer hoje ela Meu nome é Maria Antônia É meu primeiro ano aqui E eu gosto bastante Das oficinas de música Das oficinas de sapateado E de balé também Que coisa linda E a gente lembra Que o Instituto Eurípides Tem aulas de meditação Esportes em quadra coberta Música Dança Artes plásticas E muito mais E tem também O projeto Jovem Aprendiz O Instituto Precisa também Da gente Ele precisa continuar Então a gente Pode apoiar O Instituto Eurípides Não somente Pelo coração Mas também Pela ação Entre aí No site Da Nota Fiscal Paulista Tem uma aba Chamada Entidade Você vai entrar Com seu login Com seu e-mail Com seu CPF Você vai ver Essa aba Chamada Entidade E vai colocar O CNPJ Que aparece aqui Para vocês Do Centro Espírita Dá um cliquezinho Aqui Tirem uma foto Aqui da tela Vocês já ficam Com o número Do CNPJ Do Centro E podem ajudar Por meio Da Nota Fiscal Paulista Pessoal Eles precisam Muito do nosso apoio Então esse é um convite A ajudar O Instituto Eurípides E a gente volta A falar aqui Com Arthur Valadares Sobre Eurípides Barçanufo Arthur Você está aqui De volta conosco E a gente conversou A gente passou O filme Sobre a mediunidade O encontro De Eurípides Com Jesus A gente poderia Começar a contar Um pouco da história De como que Eurípides Que era extremamente Católico Extremamente envolvido Com a Igreja Católica Se aproximou Do Espiritismo Porque naquela época Era muito difícil Não é Arthur Uma pessoa muito Engajada No Catolicismo Se aproximar Do Espiritismo É Naquele tempo O Espiritismo Ainda enfrentava Muitas resistências Muitas incompreensões Não se entendia Muito bem O que era a proposta Então a gente vê Na vida Daqueles primeiros Espíritas Muitas dificuldades O próprio Caibachuto Em Matão Passou por essas dificuldades Também Certos preconceitos E tudo mais E Eurípides Como falei Sempre Desde muito jovem Esteve envolvido Com a atividade No Catolicismo Uma religião Que ele honrou Muito ali Vivenciando A mensagem do amor Como disse Ele chegou a coordenar A Irmandade São Vicente de Paulo Que era uma instituição Caritativa Que tinha essa finalidade Mas em determinado momento Um tio seu Que tinha uma influência Muito grande Na sua vida Pelo qual ele tinha Muito carinho Chamado Senhor Mariano Acabou se tornando Espírita Por conta de uma série De fenômenos Que começaram a ocorrer ali Fenômenos mediúnicos Fenômenos de efeito físico Como a gente diz Na conhecida Fazenda Santa Maria Onde lá se fundou O Centro Espírita Fé e Amor Em 1900 Então um dos primeiros Centros que a gente tem Ali na região Um dos primeiros Centros na zona rural Então a partir desse processo Senhor Mariano Se torna Espírita E Eurípides Então ficou Meio encasquetado Como a gente diz Como que o tio dele Estava se envolvendo Com aquilo E tudo mais E aí ele vai Debater com Tio Senhor Mariano E o Senhor Mariano Não era um homem De muitos estudos Não tinha assim Grande cabedal Então quando eles estão Debatendo sobre a questão Do Espiritismo Chega uma hora Que o Senhor Mariano Fala para Eurípides Eu não consigo Debater com você Eu não tenho essa altura De debate De capacidade Para fazê-lo Mas eu acho Que essa obra aqui Vai conseguir responder As suas principais questões E era uma obra Que não havia muito Ela havia saído Foi uma obra De 1890 Que é a primeira obra Magna de Léon Denis Um grande apóstolo Do Espiritismo Na França A obra chamada Depois da Morte Então essa obra Vem traduzida Para o português Senhor Mariano Tem uma cópia dessa E entrega então Essa cópia A Eurípides Barçanufo Que fica Simplesmente Fascinado Com a maneira Pela qual Léon Denis Trabalha Os conceitos Aquilo que ele revela Ele lê a obra Praticamente Numa noite Então ele percebe ali Que as suas Antigas convicções Se abalam E ele começa A se abrir Para aquela proposta Da doutrina espírita E aí o processo Segue Em determinado momento Ele intenta Então visitar Lá a Fazenda Santa Maria Acompanhar As reuniões Mediúnicas Que se davam lá E uma das coisas Que desde o seu tempo De catolicismo O ainda O incomodavam Ele que era muito Dedicado ao estudo Evangelho Era não conseguir Compreender muito A fundo Ou entender Perfeitamente O que era Aquela fala De Jesus Sobre as Bem-aventuranças Porque Em vendo o mundo As circunstâncias Do mundo De muitas criaturas Sofredoras Ele não conseguia Entender aquela proposta Da bem-aventurança Para os aflitos Que seriam consolados Quando ele via Que muitos Não eram consolados E vinham Desencarnados Sem que as suas Vidas Pelo menos aqui Tivessem grandes mudanças Em termos de Aflições E tal Então ele tinha Essa dúvida Já consigo Então ele decide Ir um dia Sem avisar Até a reunião Mediúnica Lá na Fazenda Santa Maria Quando ele chega Já é recebido Como se fosse esperado Já estava lá Reservado Um banquinho Para ele Bezerra de Menezes Através de um dos médios Logo o salda Já no início Da reunião Eis, enfim Que você chegou Eurípides O esperávamos Há muito tempo E Eurípides Então vai acompanhando Tudo aquilo E vendo aquelas mensagens E vendo A profundidade Daqueles conceitos Já tendo lido A obra que havia Realmente mexido Muito com ele A obra de Leandrini Em determinado momento Ele faz uma pergunta Mental Para si mesmo Não expressa isso E fala Se o que eu estou vendo Aqui realmente é verdadeiro Se esses espíritos Estão aqui mesmo Falando E tudo mais Eu gostaria Que João Evangelista Pudesse Me explicar As bem-aventuranças E é então Que um dos médiums Da reunião Muito simples Aristides Analfabeto Se ergue E traz então Uma mensagem Que Eurípides Diz Ser uma das mais Belas mensagens Que ele já pôde ouvir Das mais belas Explicações Sobre as bem-aventuranças E ao final Então Diz João Evangelista Então o próprio Discípulo lá do Cristo Discípulo amado Veio então Eurípides Mostrando Que o seu caminho Com todo o respeito Ali Aquilo que ele havia Vivido até então Com o catolicismo Mas o seu caminho A sua proposta Para aquela encarnação Seria na doutrina espírita Mais tarde O próprio São Vicente de Paulo Ele era da Instituição da Irmandade São Vicente de Paulo Mas o próprio Espírito São Vicente de Paulo Que ele veio descobrir Era o seu Benfeitor espiritual Era o espírito Que o acompanhava Nessa encarnação Era o seu Protetor espiritual Ele aparece E traz uma informação A Eurípides Que ele deixasse Enfim A Irmandade Lá A instituição Que os seus caminhos Agora seriam outros Seriam na doutrina espírita E assim então Ele segue Enfrentando Muitas resistências A princípio Até de pessoas Bem próximas Que não entenderam As suas escolhas Mas ele sentia Que realmente Aquela era a proposta Da sua vida Naquela encarnação E aí começa A mediunidade Começa a desabrochar Ele começa realmente A mergulhar Na proposta espírita E segue Nesse caminho E a mediunidade De Eurípides Barçanufo Era extremamente Ostensiva Não é? Exatamente Como Essa história Do desdobramento Da bicorporeidade Explica pra gente Arthur Como que ele Depois né Dessa aproximação De ele ter se tornado Espírita Ter entendido né Como as leis Enfim Espirituais Divinas Como que ele trabalhava Porque aí começou Todo o trabalho De cura De ajuda Já havia um trabalho Mas se intensificou Não foi? É Ele entra numa nova etapa A sua mediunidade Aflora E Eurípides Teve Praticamente Todas as mediunidades Que conhecemos Vidência Audiência Psicografia Psicofonia Mediunidade curativa Enfim Quase todas as mediunidades Que poderíamos listar E Eurípides As teve E soube bem Exercer a mediunidade Naquele que é o critério Principal Que Kardec Que nos apresenta O desinteresse Colocar a mediunidade A serviço do amor A serviço da caridade Isso ele o fez Em toda a sua vida Mesmo Não tendo recursos Materiais De espécie alguma Tinha Esses recursos Colocava esses recursos Espirituais A serviço Então Ele tinha Essas várias faculdades E uma delas Que é mais Uma faculdade Anímica Embora também Esteja de certo modo Relacionada com a mediunidade Em algum sentido Era essa chamada Bicorporeidade Que é A seguinte capacidade Que o espírito tem De deixando O seu corpo Em um determinado local Ele consegue Em espírito Se dirigir A um outro local De maneira consciente E muitas vezes Lá Se materializar Por lá E operar Realizar alguma coisa lá Enfim E depois voltar ao corpo Então É comum A gente ouve Esses relatos De várias pessoas Nas biografias Aliás Fica aqui uma indicação Para mim A sua biografia Mais bela Assim Mais bacana Que é Eurípedes O Homem e a Missão Mais uma vez De Corina Novellino Que foi a sua grande continuadora Então a gente tem Alguns relatos disso Por exemplo Até os alunos De Eurípedes A gente vai ver Ele funda depois O Colégio Allan Kardec Mas os alunos De Eurípedes Já estavam acostumados Por vezes Eurípedes Saia E os alunos Já entendiam Que quando ele Dobrava a cabecinha Assim Porque o espírito No caso ali O corpo Entra num estado De sono E o espírito Então se desloca Os alunos Já sabiam E o Eurípedes Saiu E nesse processo Muitas vezes Ele ia Por exemplo E operava partos À distância Lá Materializado Por isso a ideia De bicorporeidade Que não é um fenômeno Assim totalmente desconhecido Na história A gente vê alguns casos Assim Até de santos Chamados santos Da igreja católica Santo Antônio de Pado Por exemplo Tem relatos Nesse sentido Dom Bosco Nós temos relatos Nesse sentido Então ele saia Ia lá Fazia o parto E voltava Nesse ínterim O pai da moça Que ia ter o filho Estava vindo a cavalo Da fazenda Para chamar Eurípedes Para ir ajudar no parto Quando ele chegava Na escola Eurípedes falava Para os alunos Está subindo um pai aí A gente vai receber ele Com todo carinho E tal Então os alunos Já meio que sabiam O pai entrava Desesperado Eurípedes falava Não, está tranquilo O parto já foi feito É uma menina É um menino Está tudo bem Mas o pai Na maioria das vezes Não aceitava Não, eu vou te levar Eu vim aqui E ele voltava Com toda a paciência Quando chegava lá A mãe falava Mas Sr. Eurípedes O senhor voltou aqui Está tudo bem Está tudo certo E aí o pai Ficava sem entender Porque era esse processo Da bicorporeidade Olha, tem muitos relatos Desse tipo de mediunidade Aqui no Brasil Arthur Porque a gente contando Parece algo simples Mas é algo Que não é usual mesmo Você sair do seu corpo Se materializar Em outra localização Isso Não é? É algo extremamente Sim Só mesmo entendendo Essas leis espirituais Por trás do processo Para a gente entender O que se dá ali Não há nenhuma derrogação Da lei divina Nós temos ali Simplesmente O espírito Que se desvincula Do corpo Embora permaneça Ligado a ele Enquanto estamos encarnados Estamos vinculados Ao nosso corpo É como naquilo Que Kardec Chama também De mediunidade sonambúlica Em que o espírito sai Mas aí ele não materializa-se Propriamente Aí nós teríamos Mais próximo O desdobramento Que é o que a gente Viu no videozinho Ali é quase que um processo De Eurípides Deixa o corpo E vai viver Então experiências Conscientes No mundo espiritual É o que nós temos Durante o sono Só que na maioria das vezes Não nos lembramos No caso dele Ele conseguiu registrar Lembrar-se Enquanto acordado Desse encontro Que ele teve com Jesus No mundo espiritual Que é muito belo Não foi o único encontro Que ele teve com Jesus Lá na biografia Relata-se mais uma vez Em que ele encontra Jesus Dessa vez ali No corpo mesmo No momento difícil Pelo qual ele passava Mas enfim Ele tinha então Todas essas faculdades Também a mediunidade de cura As psicografias Psicofonias Nós temos alguns registros Das mensagens Recebidas por Eurípides Nas reuniões mediúnicas Que realizava Até um livro lançado Lá pelo pessoal Que continua o trabalho E eu não sei se procede Arthur Tem mensagens que ele recebia Do apóstolo Paulo Então nós temos Alguns registros Dos espíritos Que lá se manifestavam Apóstolo Paulo Alguns dos evangelistas Maria Maria inclusive A gente vai ver Esteve muito envolvida Ali no processo De criação do colégio Allan Kardec Foi uma orientação dela A gente vê Então Lutero Outros espíritos São Vicente de Paulo Que era o seu benfeitor Que tem até um livro Eurípides Médium de Jesus Que foi lançado Há algum tempo Com algumas dessas Mensagens Desses espíritos Então assim Um espírito Com grande potencialidade Mediúnica Uma mediunidade Muito ostensiva Mas o mais importante Não seria nem isso A ostensividade Da mediunidade Mas a finalidade Com que ela foi aplicada Sempre A benefício do próximo Sempre com Absoluto Desinteresse material Muita caridade A gente percebe Realmente Que era um espírito Extremamente nobre A gente vai Para um pequeno Um breve intervalo E a gente já volta Porque a gente vai falar De uma parte Extremamente importante Da vida de Eurípides Que foi a parte Educacional Então a gente já volta Com mais Esferas da Vida Um milhão de amigos É o que a rede Amigo Espírita Deseja conquistar Em seu canal no Youtube E você, Amigo Espírita Pode ajudar Convide cinco amigos Para se inscreverem Em nosso canal E ligarem o sino de alerta Além de atingir a meta De um milhão de amigos Todos serão sempre avisados De novos vídeos E transmissões Ao vivo no Youtube Acesse agora RaiTV.com.br Rede Amigo Espírita Divulgando Instruindo E unificando De volta Aos Esferas da Vida Hoje o nosso convidado É Arthur Valadares E a gente conversa Sobre o discípulo de Jesus Eurípides Barçanufo Hoje o programa Em homenagem a Eurípides Que amanhã Dia 1º de maio Foi o dia de seu nascimento E a gente volta A conversar com o Arthur Virtualmente Aqui pelo Skype Neste momento De pandemia Arthur Arthur A gente finalizou O segundo bloco Falando da parte Da educação De Eurípides Que foi uma parte Que realmente Foi Fez a diferença Ele era realmente Além Para a época E até para a nossa época De hoje A gente podia contar Um pouquinho Da história Da escola Allan Kardec Como é que foi Tudo isso Claro Essa foi realmente Uma obra Muito cara Ao seu coração Essa tarefa Da educação Ele que de fato Era muito visionário Para o seu tempo E ainda para os dias De hoje Inclusive reconhecido Por educadores Que não são Propriamente espíritas Que reconhece O pioneirismo De Eurípides Bastanulfo Nós estamos falando Lá de algo No início Do século XX Numa época Em que palmatória Era ainda algo comum Nas escolas A separação Entre meninos E meninas E Eurípides Já propondo Uma educação Em sentido Mais abrangente Que não envolvesse Somente instrução Com enfoque muito grande Na arte No teatro Que ele adorava O teatro O contato Com a natureza Eles tinham Aulas abertas Junto à natureza Então aproximando Colocando ali juntos Meninos Meninas Abolindo esse tipo De castigos Que eram ainda Muito comuns Naquela época Então uma visão Mais integral Realmente Do que seja Educação Naturalmente também Depois influenciada Pela própria perspectiva Que o espiritismo Lhe trazia De entender ali Espíritos em processo De educação Então ele tinha Essa visão Muito abrangente Sobre a educação E foi Um dos grandes Um dos aspectos Que ele mais Se dedicou Na sua vida Ali no colégio Allan Kardec Ele já vinha Trabalhando no Liceu sacramentano Antes da sua conversão Com a sua conversão As coisas no Liceu sacramentano Foram ficando difíceis Os pais foram Tirando os alunos O prédio foi requisitado Novamente Então ele estava ali No momento abatido Porque teria que Fechar o liceu Ele que gostava Muito da proposta Da educação De trabalhar Como educador Então naquele momento De tristeza Sobre o que fazer Não tinha recursos Os alunos haviam sido Retirados pelos pais Ele naquele momento De abatimento Ele recebe Uma mensagem Ele sente-se Impelido Para escrever Mas quando ele vê O Espírito Que assina a mensagem Ele até reluta Porque ele Imagina que não Seria digno Daquilo Mas o Espírito Insiste E escreve Então uma breve mensagem Assinando então Maria Santíssima A mãe de Jesus E orientando Eurípides Barçanufo A abrir então Ou a manter O colégio aberto Modificando o nome De liceu sacramentano Para colégio Allan Kardec E ela faz então Dois pedidos A Eurípides Barçanufo Que ensinasse O evangelho Do seu filho Às quartas Por seu filho Entendamos aí O Cristo E ela pede Que ele Abrisse um curso De astronomia Para as crianças Que ensinasse Astronomia Às crianças E sempre Fico pensando Nessa orientação De Maria Para Eurípides Barçanufo E penso Chego À conclusão Pessoal De que Ela queria realmente Que E eu acho que Esse será o caminho Do nosso futuro Do entendimento Da educação Em sentido Mais abrangente Ela queria Que as crianças Desde muito pequeninas Aprendessem A contemplar O infinito Da criação divina A entender As belezas Magníficas Da natureza E a se deixarem Inspirar Se deixarem Contagiar Contagiar Por essa Grandiosidade Do universo Trabalhando Também o sentimento Trabalhando O ser Não só no sentido Da instrução Mas no sentido Também do sentimento Do desenvolvimento Do desenvolvimento De todas As outras Potências Então Eurípides Já tinha Muito Esse pioneirismo No seu tempo E que segue Sendo pra nós Ainda hoje Proposta De renovação Da educação Lembrando Que o seu espírito Também já tinha Da história E da trajetória Esse compromisso Esse envolvimento Com a educação Quando ele Por exemplo Foi lá Váter Ele foi um Grande amigo Pessoal De Pestalozzi O mesmo Pestalozzi Que depois seria O professor De Allan Kardec E um dos grandes Revolucionadores Transformadores Da pedagogia No mundo Pestalozzi A pedagogia Do amor Que é que Eurípides Também usou Lá em Sacramento Realmente É muito bonito Ele era realmente Um visionário E Arthur Sobre A questão Da educação A gente vem Estudando No NEP Sobre a diferença De instrução E educação E Eurípides Ele enxergava As crianças Como um espírito Imortal Então a educação Realmente era Para o espírito Imortal E não necessariamente Algo pontual O que ainda acontece Hoje Educação Para a pessoa Para a criança Passar no vestibular Ou para a criança Ganhar dinheiro Não A educação Era algo Realmente Global Integral Espiritual Para o espírito Imortal Como que a gente Pode diferenciar Esse tipo De educação O que é Educação De fato Que as vezes A gente confunde Com instrução Somente Esse é um assunto Muito trabalhado Na doutrina espírita O próprio Kardec Falou muito Sobre isso Ele que também Vinha aí Dessa influência De pestalose De uma ampliação Do entendimento Da educação Então Kardec Vai falar muito Da educação Moral Não aquela Que se limita Só aos livros Mas aquela Que significa Ele diz A arte De manejar Os caracteres Ou seja A arte De dar forma Ao caráter De trabalhar O sentimento Ser integral Naturalmente Aliando aí Cultura Aprendizado Instrução Mas também Valores morais Valores éticos Então é essa Educação Em sentido Mais abrangente Que a doutrina espírita Vai propor E que Eurípides Lá Já valorizava também Eu gosto De uma definição De Emmanuel Quando ele diz Assim Que educação Em boa síntese É luz Que circula Vitoriosa Do sentimento Ao raciocínio Sustentando o equilíbrio Entre o cérebro E o coração Então é quando eu consigo Juntar essas duas Frentes principais De trabalho No ser O campo Do sentimento Das emoções Dos valores morais E o campo Do intelecto Da cultura Da sabedoria Quando eu consigo Conjugar isso Eu estou pensando Aí sim De fato Na educação Não no sentido Apenas de formar Bons profissionais Ou homens e mulheres Para o sucesso No mundo Antes de mais nada Eu estou pensando Em formar Homens e mulheres De bem Espíritos Mais iluminados Espíritos Que realmente Avançaram E que naturalmente Então serão também Bons profissionais Ainda que não Ainda que não venham A ter o sucesso Do mundo A ideia É sermos Ou buscarmos Esse verdadeiro Entendimento Do que é vencer Na vida Do que é De fato Aproveitar a experiência Aqui na matéria Saindo dela Como espíritos Que venceram Que aproveitaram A ocasião E aí O outro aspecto Importante Quando ele via Aquelas crianças Que recebia Como espíritos Que não são ali Simplesmente Um livro em branco Tem toda uma trajetória Cada um tem A sua particularidade Cada um tem Suas tendências A serem ajustadas Tendências não tão boas Hábitos que trazem Do pretérito Que precisam ser trabalhados Como cada um Também já traz Valores Já traz potências Já traz habilidades Que podem E devem ser valorizados Então esse olhar Para o indivíduo Sem essa questão Muito Muito Massificada De tratar Todos De maneira Muito homogênea Então olhando Cada espírito Na sua realidade Nas suas particularidades Investindo nisso De modo a trabalhar O espírito Como um todo Nessas duas vertentes Então essa é a ideia De educação Que Emmanuel também faz Ali a diferenciação No livro Pensamento e vida Que a gente está estudando O capítulo 4 Instrução O capítulo 5 Educação Claro que a instrução É um aspecto Importante da educação Mas não podemos Resumir a educação A instrução Apenas Arthur É realmente Uma pedagogia Extremamente avançada E Mais do que isso Ele era Uma pessoa Extremamente caridosa Dizem que ele Dormia Pouquíssimo Porque ele ajudava Constantemente A todo tempo Toda a população Ali da região E ele teve Alguns problemas Também Ele quase Ele teve problemas Com a igreja Ele teve problemas Com a parte Que ele também Exercia Entre aspas A medicina ilegal Que ele foi Ele teve esse tipo De problema também Em Minas Não teve? Sim Ele foi Teve em algum momento Que ele foi processado Condenado Isso processado Pelo exercício ilegal Da medicina Justamente porque Ele operava Tanto pela sua mediunidade Como ele também Trabalhou Com a homeopatia Auxiliando a muitas pessoas Ele operava Então muitas curas E isso foi Despertando Certas resistências De alguns indivíduos Que entraram Então com esse processo Mas o processo Depois veio Arquivar Foi prescrita Até pelos testemunhos Das pessoas Que foram por ele Auxiliadas Não existia Qualquer interesse Da parte dele Era tudo gratuito E as curas Efetivas Que foram operadas Então E ele passou Por todo esse processo Sem nenhuma revolta Sem jamais Contra-atacar Sem jamais Devolver Aos seus acusadores Pelo contrário Sempre com muita humildade Sempre com muito Espírito de renúncia De perdão E passou Por essas resistências Mas nunca deixou De trabalhar Nunca deixou De estar operando Fornecendo os medicamentos Visitando as pessoas Amparando Como disse No bloco anterior Ele fez muitos partos Auxiliava muitas pessoas Por meio dessa sua mediunidade E assim foi Até o fim Da sua encarnação Até o último momento Ele trabalhou Quando veio a desencarnar Ali De gripe espanhola Naquele período Da pandemia Da gripe espanhola Ele Ele trabalhou Enquanto o seu corpo Permitiu Até que então Ele tombou Exausto No leito E dali ficou Até o seu processo De desencarnação Em 1918 Mas sempre um espírito Muito ativo Sempre esse espírito Muito dedicado As criaturas E as pessoas Fazendo tudo Ao seu alcance Para auxiliar E Arthur Até uma boa reflexão Para a gente Que está passando Pelo processo De pandemia Ele passou Por esse processo Ele morreu De gripe espanhola Morreu super novo Aos 38 anos E ele não parou De trabalhar Ele ajudava Constantemente Mesmo doente Mesmo com a gripe Como que você Está refletindo Como que você Está passando Por esse momento Arthur De pandemia O que a gente Pode deixar aqui Para a gente Finalizar o programa A gente tem Cinco minutinhos ainda Como que a gente Pode enxergar Esse momento Do nosso mundo A gente não pode Falar nem do nosso país Mais mundial Do nosso planeta Mesmo É, claro que As circunstâncias São um pouco diferentes Até em termos Do conhecimento Que se tinha à época O conhecimento Que temos hoje Então dadas As circunstâncias Que temos hoje Estamos de certo modo Impossibilitados De uma ação Mais exterior Lá fora Mas nunca estamos Impossibilitados De trabalhar Essas possibilidades Mesmo que temos Da conectividade Hoje Muito favorecem As nossas possibilidades De trabalho Lembrando que Trabalho para os espíritos Na definição Que nos traz No livro dos espíritos É toda ocupação útil Então quantas ocupações Úteis não temos Trabalhar nesse sentido Nós mesmos Que seja um momento De reflexão De aprendizado De mergulho interior Para que façamos Os melhores Para quando voltarmos A vida de relações Possamos Digamos assim Apresentar esses frutos Da nossa melhoria Mais pacientes Mais serenos Aprofundando A nossa comunhão Com o alto Por meio de uma oração Por meio dos estudos Por meio de uma ligação Por meio de uma conversa Enfim São muitas as possibilidades Que temos De trabalhar Apesar dessas restrições Mais exteriores Então esses exemplos Desses espíritos Que foram também Até ali O sacrifício De si mesmos Doando as suas vidas Até as últimas circunstâncias Muito nos inspiram Também Para que a gente Entenda o quanto Nos cabe realizar Tendo recebido Tanto de Jesus E da doutrina espírita Em termos de informações De entendimento Do que seja a vida Que isso seja Para nós Nutrição Estímulo Inspiração Para que nos coloquemos Cada vez mais A serviço Se ele fez tanto Em tão poucos anos E deixou um legado Assim tão valioso Que a gente saiba Pelo menos em parte Converter cada ano Nosso Num hino De trabalho Num hino A esperança Num hino Ao bem Para que Em voltando A vida maior A vida espiritual Possamos nos alegrar Com a sementeira E com aquilo Que foi deixado Em termos de legado espiritual Porque a vida de Eurípides Nos fala disso Mais importante Do que qualquer legado Material Que se deixa Na terra O que fica mesmo Para os séculos E amparando Outros corações É o legado espiritual Com certeza E Arthur O desencarne de Eurípides Também foi muito bonito Ele sabia Que ele ia desencarnar Ele falou Do desencarne dele Ele teve um encontro Também Não me recordo Agora foi com Jesus Não sei Quem que acolheu Eurípides No mundo espiritual Tem uma passagem Que fala sobre O desencarne dele Não tem? Isso O seu próprio Mentor espiritual São Vicente de Paulo Num processo De desdobramento Também O apresenta O lugar Para onde ele iria Após a desencarnação Já o prepara Para a desencarnação Falando que ela Se aproximava Então ele já Meio que sabia Que estava chegando O momento Já alertou Algumas pessoas Próximas E foi tranquilo A vida Bem vivida Se torna Na morte Se torna A morte Tranquila Se torna O processo Suave Da libertação E do retorno A vida Maior E Eurípides Foi um hino De trabalho Em vida E um hino De libertação Ali De serenidade Em morte No processo De desencarnação É isso mesmo Arthur Valadares A gente gostaria De agradecer A sua participação Aqui no Esferas da Vida Mais uma vez Muitíssimo Obrigada Por nos ajudar A entender Essa brilhante Trajetória De um grande espírito Que foi Eurípides Barçanufo Alegria é minha Que a vida Do nosso querido Professor Possa inspirar A todos nós A sermos também Como ele Em menor escala Ainda Discípulos de Jesus Dedicados E fiéis Que ele nos inspire Sempre Muitíssimo Obrigada Arthur O Esferas da Vida Fica por aqui A gente se vê Todas as quintas-feiras Às 10 e 15 da noite Na TV Cultura Paulista Na TV Mundo Maior E na Rede Amigo Espírito Um grande beijo Para todos vocês E até semana que vem Se Deus quiser Música Música Esferas da Vida Apoio Cultural Porta Joia Langerie Sempre com o melhor atendimento E os melhores preços Luz, câmera e ação Cine Teatro Matão Com cultura A vida tem mais sentido Tijuca Restaurante Bar A esquina mais carioca de Araraquara Instituto Eurípides Instituto Eurípides Escola Espírita de Araraquara Música 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 Música